Maurício, podemos avancar? Podemos avancar? Sim. Boa tarde então a todos e a todas. Vamos voltar, vamos fazer aqui uma pequena, uma pequena, um pequeno salto atrás, um passo atrás para darmos dois em frente e queria voltar à descrição, à curta descrição que o Jean-Pierre Bertrand faz do design que vimos abrir a sessão de ontem. Não vamos voltar a ver o design, mas eu queria voltar a algumas noções, queremos voltar a algumas noções de que ele fala, que nos vão interessar para o que vamos ver a seguir. Então, nomeadamente, a forma como o lugar do desenho é problematizado, ou seja, como é que, por um lado, como é que o desenho é revivido enquanto um processo, este desenho específico, enquanto um processo já passado, um acontecimento, mais do que um processo e um acontecimento, não é? Porque o discurso é todo já feito no passado, não é? Já enquanto observador de um surgimento. Por outro lado, como o lugar, esse lugar onde esse acontecimento se dá, o tempo e o espaço desse acontecimento, serem tão problematizados pelo autor, ou seja, lembrem-se quando ele fala da questão do papel, não é? Ele diz que a palavra não é... que é um engano, a palavra papel, não é? Porque, no fundo, diz ele, trata-se de um outro lugar, não é? Essa questão do lugar parece-me bastante determinante quando falamos de desenho, não é? E, por outro lado, esta questão de alguma coisa vir à superfície e ganhar vida, ou ganhar outro tipo de vida, como ele próprio diz, não é? Portanto, o desenho enquanto surgimento, enquanto acontecimento, algo que acontece. não é por acaso que o João Pierre Bertrand, bem, isto foi erro meu, que saiu tudo, não é por acaso que este desenho de uma múmia, uma múmia obviamente um ser morto, não é? A que o João Pierre Bertrand deseja fazer reviver, não é? Nós não percebemos muito bem se aquele desenho, se a descrição daquele desenho é a descrição de um sonho ou a descrição da realidade, não é? Isso pouco importa porque o próprio desenho é a realidade, não é? E, no fundo, esta leitura, esta descrição, quase o artista, não lhe vamos chamar artista, quase o indivíduo que faz o desenho enquanto espectador do seu próprio, do seu próprio ação, ou seja, quase enquanto um meio e não um fim, não é? Não há aqui, quando o João Pierre Bertrand descreve o desenho, ele não o descreve enquanto autor, não é? Descreve-o enquanto ator de uma ação, não é? Enquanto meio, enquanto instrumento de uma ação. Hoje nós vamos falar do desenho enquanto instrumento, enquanto meio, enquanto instrumento, não é? Portanto, de uma certa forma, os desenhos que ontem fizeram, não é? Com este cariz mais íntimo, mais quase... Mais intimista, ou mais secreto, hoje vamos desmontar. Vamos falar do desenho enquanto coisa pública, não é? Enquanto meio, para, não é? Quase enquanto coisa não individualizada, não é? Mas, seja como for, interessava-me pegar nas palavras do João Pierre Bertrand para vos falarmos de algumas... De alguns... De um certo entendimento do desenho, enquanto algo que não nos é exterior, que nos é interior, mas que não tem que ver com autoria, ou não tem que ver com processos artísticos, tem que ver com outras coisas. Não penso que nenhum de vós estivesse aqui há vários anos, quando eu apresentei estas mesmas imagens. E, de uma certa forma, fui buscá-las enquanto processo de rememoração, sendo que eu já não sou a mesma pessoa que as apresentou nessa altura. Isso é bastante interessante. E, portanto, mostrar-vos algumas imagens. Estas são imagens, como reconhecem, são imagens de manifestações em grutas do Paleolítico Superior, uma altura em que nós identificamos esta altura como uma espécie de origem da arte, não é? Vêem aquela mão em negativo, ou, por outro lado, outras mãos que surgem em negativo. Por outro lado, é sobre este espaço negativo que eu queria falar. Por outro lado, outras imagens de representação de seres, de animais, não é? Que surgem, por incisão ou por inscrição, muito mais perfeitas do que, ou que surgem como a distância que as mãos humanas não tinham. Esta é a distância entre a representação de algo que nos é exterior, estamos a falar da origem da arte, do começo da arte, e de algo que nos é interior, não é? Não é por acaso que estas primeiras formas antropomórficas, neste caso mãos, eram feitas com a projeção de tinta sobre a mão própria, sobre o próprio corpo, com uma espécie de marca em negativo do próprio corpo, do indivíduo que as fazia, não é? Nesta distância, que vai entre a projeção interior e a representação de algo que nos é exterior, há aqui algo do processo do desenho, enquanto forma de conhecimento, que nos interessa muito. Mais alguns desenhos, neste caso são desenhos muito recentes, de 1991, portanto já todos anos, entre final dos anos 80 e final dos anos 90, de um célebre artista americano chamado Robert Morris, que fez um conjunto de desenhos a que se chamou Blind Time Drawings. Blind, cego, não é? São desenhos cegos, feitos com os olhos vendados, durante um determinado período de tempo, controlado, não é? Limitado. E estes desenhos são desenhos feitos com diferentes materiais, com pó de grafite, com óleo, e são feitos sobre grandes folhas de papel, sobre grandes formatos, e são feitos sem a mediação de um riscador. São feitos diretamente com as mãos, como vêem, não é? Um conjunto de gestos a lembrar aquelas marcas nas brutas do paleolítico, não é? Portanto, sem mediação, se quisermos. Sem a mediação da visão e sem a mediação de um instrumento, não é? O desenho enquanto ato de projeção do próprio indivíduo, ok? Portanto, enquanto ato interior, que não é mediado pela visão. Há vários... é uma série muito longa, que se estende até aos anos 2000. Outros desenhos que vos queria mostrar, que são desenhos quase invisíveis, se quisermos, são os desenhos de um célebre filósofo, artista, músico americano, o John Cage, anterior ao Robert Morris, que fez um conjunto de desenhos a partir de pedras de jardim zen, não é? Estas pedras roadas. Não por acaso, o John Cage foi um dos primeiros ocidentais a falar sobre a arte zen, sobre o pensamento zen, não é? Estes desenhos são muito simples. São desenhos de contorno. As pedras são colocadas em cima da folha de papel e são contornadas, não é? Portanto, mais uma vez, aquilo que temos é um espaço negativo, não é? Não temos objeto. Lembram-se da mão, lembram-se dos desenhos que o Robert Morris fez e vejam estes desenhos, que são desenhos quase... que não existem, não é? Não são quase nada, não é? Outros, queremos mostrar-vos também desenhos de uma artista que muito provavelmente conhecem, Eludes Castro, uma artista que vive na Madeira, que nasceu na Madeira e que trabalha sobretudo com a sombra, a sombra enquanto sinalização da presença, mas também da ausência do corpo. E a Lourdes fez estes desenhos absolutamente magníficos, que são, mas ao mesmo tempo muito simples, que são aquilo a que ela chamou as sombras à volta de um centro. O centro, neste caso, é o vaso, não é? Neste caso, o negativo do vaso, não é? E a sombra projetada das plantas sobre o chão, que depois, portanto, no fundo, o que temos é o negativo da forma, não é? Este processo em negativo é um processo muito interessante, ou seja, ele descreve uma espécie de projeção de nós próprios, daquilo que nos é interior, para uma materialidade exterior, digamos assim. Último desenho? Último não. Mais um desenho que vos queria mostrar, quase ao limite do invisível também, são dois desenhos de um célebre artista chamado Lúcio Fontana, e este desenho quase que funciona, quase que fecha um ciclo e funciona quase ao contrário, em sentido contrário do primeiro desenho que vimos ontem, do Jean-Pierre Bertrand, porque o Lúcio Fontana, se bem sabem, aquele artista que faz as chamadas, os chamados, incisões, obrigado, furando o espaço, a superfície da tela para encontrar uma dimensão para lá da representação, ok? Faz incisões sobre a tela que se tornaram muito emblemáticas. Este é o primeiro desenho, o desenho de cima, em que ele risca violentamente a folha de papel e perfura-a, e ele diz que foi precisamente a partir desta ação que percebeu que havia um para além da superfície, um bocadinho como o Jean-Pierre Bertrand, que faz ressurgir, que faz emergir uma presença na folha de papel. Portanto, aqui a folha de papel funciona como uma dimensão quase imaterial, lembrem-se da questão do papel enquanto mínimo denominador comum, enquanto quase superfície incorpórea e que estabelece aqui um comércio, uma circulação entre o para lá e o para cá. E essa questão coloca-nos perante esta ideia de presença e esta ideia de que o Jean-Pierre Bertrand falava de comércio por um lado com o invisível e por outro lado com o imaterial. Desta possibilidade, também, ao mesmo tempo, o Diango falará sobre isso, de haver um encontro entre o passado e o futuro na superfície que corporiza, digamos, o presente, o aqui e agora. Portanto, há aqui um trabalho espaciotemporal que o desenho corporiza, que me parece bastante complexo e que vai muito para além do desenho enquanto forma de representação do visível, se bem que falaremos também disso. Eu queria só mostrar-vos mais um desenho, que é um desenho também emblemático, um conjunto de desenhos emblemáticos do artista alemão Josef Beuys. É um conjunto de desenhos de orelhas. A orelha tem esta particularidade de não haver uma igual, nem mesmo as nossas, não é? Duas. Lembrem-se do desenho que vos mostrei ontem, do desenhador que se desenhava a ele próprio, desenhava aquilo que via, não é? Lembra-se o olho. A orelha tem essa coisa estranha de não conseguimos ver a nossa própria orelha, não é? Aliás, é muito estranha a nossa relação connosco próprios, não é? Portanto, se pensarmos bem, não sei se nos conhecemos sequer exteriormente, quanto mais interiormente. Portanto, é todo um processo, e o desenho não é exterior a esse processo, pelo contrário, é esse processo de autoconhecimento. E o Beuys diz uma coisa, portanto, ele desenha um conjunto de orelhas, este trabalho quase de repetição, sobre a mesma forma, que é também uma forma de elipse, ou seja, uma forma de produção de movimento e de energia. E ele diz uma coisa muito interessante que eu vos vou ler para terminar, para passar a palavra ao Diango, que é, ele diz, o desenho é a primeira forma visível nos meus trabalhos, a primeira coisa visível da forma do pensamento, o ponto de transformação dos poderes invisíveis na coisa visível, poderes invisíveis na coisa visível. É verdadeiramente um tipo especial de pensamento, a posto numa superfície, seja ela plana ou redonda, seja um suporte sólido, como um quadro negro. Aqui o quadro negro refere-se aos célebres quadros de erodósia que o Beuys usava enquanto professor e também enquanto artista, como uma forma muito poderosa, como uma metáfora muito poderosa de transmissão de conhecimento. O quadro negro é uma coisa flexível como papel, pele ou pergaminho, seja que tipo de superfície for. Não é somente uma descrição de pensamento, os sentidos estão incorporados, o sentido do equilíbrio, o sentido da visão, da audição, do tato. E então tudo se conjuga, o pensamento é modificado por outros estratos ou camadas criativas dentro da entidade antropológica, o ser humano. E depois, por último, a coisa mais importante é que alguma desta transferência do invisível para o visível termina com som, na medida em que a mais importante produção do ser humano é a linguagem. Assim, este entendimento alargado do desenho é muito importante para mim. Portanto, há todas estas noções que nós esperamos no final do dia de amanhã poder dar alguma inteligibilidade. Queria terminar aqui, no que me diz respeito a esta primeira ronda de imagens, mostrando estas imagens. Estas imagens são imagens daquilo a que se designou como retratos do Fayum. O Fayum é uma região no Egito e estes retratos foram produzidos e descobertos muito recentemente, quer dizer, foram produzidos nos séculos I e II. E são retratos da época do Egito romano, Egito sob domínio romano. E são retratos muito peculiares. Primeiro, são retratos, sobretudo, feitos sobre madeira e feitos em encaustica. Encaustica é uma técnica cujo material é que usa a cera como material, a cera derretida e misturada com pigmentos para dar cor e que depois é aposta na superfície por pequenas camadas, pequenas pinceladas. São retratos em tamanho natural e são retratos que eram feitos em vida, mas que eram feitos para serem enterrados com o morto, com o futuro morto. E que, portanto, isso equivale a dizer que eram retratos feitos para a escuridão, feitos à luz, mas para a escuridão. São espantosos porque são os primeiros retratos que existem na história da humanidade. enquanto tal, eu acho que nós podemos dizer que as imagens que vimos das mãos projetadas, o negativo das mãos também são retratos, de uma certa forma, mas eles são retratos de rosto, que propõem um face a face. O retrato tem essa característica, propor um face a face. E são misteriosos justamente porque colocam esta questão que é decisiva, que é porquê é que fazemos imagens para a escuridão? Porquê é que nos servem imagens na escuridão? Esta pergunta fica sem resposta, aliás, não sei se tem resposta. E eu passo agora a palavra ao Diana, que vos vai mostrar mais algumas imagens. Eu quis voltar para a parte onde Nuno falava desses dibujos das cuevas de Altamira, em Santander, no norte de España, no Paleolítico Alto. E... porque muitos dos dibujos, ou das imagens que Nuno presenta, têm esta peculiaridade da cueva, ou seja, a cueva implica a ausência do referente. Digamos, a cueva implica a ausência daquilo que produjo a incisão, aquilo que deixou o seño sobre a pedra, ou sobre o papel, ou sobre a tela. A cueva, digamos, como... como a forma que nós deixamos testemunho. E aí, isto é... Eu sempre considero como uma das funções principais, uma das coisas principais que o arte é deixar o testimonio, criar uma memória do momento em que nós vivemos. As circunstâncias onde criamos e nossas referências. Aí enlazamos este tema com a ideia das referências. As referências no arte são fundamentais porque seria impossível criar algo sem ter uma referência. Qual é o valor da referência? Qual é o valor da referência? Essa realidade física, não física, abstracta, não abstracta. Na história do arte, se vemos como... Eu tenho preparado uma série de imagens que... Não quero adicionar um valor historicista, não quero fazer uma descrição histórica dessas imagens, mas só quero ilustrar como as referências foram mudando e evolucionando ao longo do tempo, sobre todo para os artistas e para, digamos, para a civilização humana. A realidade como referência. Que coisa significa a realidade? Digamos, a realidade... Estamos falando de 18 mil anos atrás. Pasamos a outro tipo de referência, a referência da religião, a referência da creência. E desde este momento, sobre todo, indo ao siglo XVI, com a institucionalização da referência. Ou seja, a referência canonizada. Pasamos ao paisagem como referência, o retrato como referência, o centro. Então, o artista não é mais, digamos, o paisagem, não é mais as ideias religiosas, mas o centro, então, como um discurso humanista, somos nós. O interior, a vida cotidiana, a construção da imagem, o mediático, a ideologia, a propaganda, a industria, o objeto, a revolução industrial, o corpo, o movimento, como nós operamos como pessoas, como pessoas, como pessoas, dentro de um grupo ou da sociedade. As ideias, os conceitos como referência. A escritura, o processo de escrever, de transmitir uma ideia. A imagem, o movimento, o vídeo, a televisão. As ideias políticas. E passamos a uma exposição, a exposição mais recente que vai ter, que é feita neste ano, em Berlim. É uma exposição que fiz para a galería Capitaine Petzl, em Berlim. E é uma exposição, digamos, que dá um salto de o que vimos ayer, deste corpo de dibujos que fiz em Cuba, desde o 96 até o 2003, onde o informal, onde o espaço interior, onde o espaço psicológico, a intimidade, tinha um valor. E esta exposição quase que contradice todo esse grupo de dibujos e passa, então, ao tema da precisão, as ideias estruturadas e o público. Ou seja, o linguagem, digamos, que veíamos nos dibujos anteriores, era um linguagem encriptado, um linguagem que necessita tradução. Mas, agora, na esta exposição vamos ver que este linguagem é um linguagem universal, é um linguagem que já foi traduzido. Portanto, o acesso é muito mais direto. E sobre esta ideia do acesso às ideias também vamos estar falando, quando Nuno fala, sobre todo nos últimos retratos que mostra, de obras criadas para a oscuridade e obras de um carácter funerário, que, digamos, se conecte também com a ideia do testemunho, porque esta obsessão com deixar testemunho, esta obsessão com a memória, deixa dito também, por tanto, que vamos desaparecer. Ou seja, que necessitamos deixar esse testemunho para o próximo que vem. E o início das ideias para mim, nesta exposição, tem referência em uma pequena história, em um pequeno texto que escrevi para esta exposição, e se chama A morte de um dibujo. Ou seja, é um tema que eu me estou aproximando pouco a pouco, sobre todo, se entendemos, Eu estava muito concentrado também na recopilação, na busca de uma tipologia de dibujo, uma tipologia de dibujo que teve muito sentido na posguerra. Ou seja, é este tipo de livros que todos conhecemos, que é um tipo de livros que nos ensinava como fazer coisas. Ou seja, como construir um módulo, como construir um objeto por nós mesmos. Por tanto, o dibujo técnico tem uma relevância porque nos ensina e nos diz como fazer algo, como produzir algo com nossas próprias mãos. Eu parto do critério de que toda esta forma de conhecimento que se deriva da modernidade, é uma forma de conhecimento que morreu. Ou seja, digamos, todos conhecemos que se dibuja menos e o dibujo, digamos, como forma de ensinança, perdeu relevância. Nesse sentido, eu vivia muito perto do Cementerio de Colón, que é um dos cemeterios mais extensos que existe em Latinoamérica. É um cemeterio que está na cidade de La Habana. E para eu moverme de minha casa a a escola onde estudiava, eu sempre tinha que atravessar esse cemeterio. Por tanto, em um momento determinado, eu conhecia quase todas as calles do cemeterio, e conhecia onde estavam situadas as esculturas mais relevantes. É um cemeterio que tem um número grandíssimo de monumentos e mausoleiros. E quase todos esses monumentos foram construídos na Europa e foram exportados a Cuba. O cemeterio tem uma qualidade muito particular que é quase uma replica, um modelo da cidade. A mim sempre me chamou a atenção que o cemeterio se mantenia sempre limpo, cuidado, com flores. E, sem embargo, quando eu passava os límites do cemeterio e entrava na cidade, a cidade cada dia se ia construindo mais e mais, a cidade caía mais em ruínas. E desde esse momento, estamos falando dos anos 90, eu sempre quise fazer algo com essa ideia, com essa obsessão que nós temos de preservar a memória dos mortos. E escrevi este texto que vou tentar traduzir ao castellano. As linhas seguem estranhas, estranhos modelos, especialmente quando são trazadas sobre um pedaço de papel. Talvez nada melhor que um dibujo pode descrever esse estranho momento onde os pensamentos são trazados à realidade que nossos próprios corpos também ocupam. Eu caminé muitas vezes por o cemeterio de Colón, o crucé na manhã e na tarde. Também crucé quando ireia e quando o sol transformava o lugar inteiro na luna mais brilhante. O cemeterio de Colón espeja ou refleja a Habana e a escala a uma escala menor que curiosamente me faz sentir mais que estou vivo. Não muito tempo atrás eu conhecia cada calle de Colón, todos os seus caminhos e onde estavam situadas as mais bellas esculturas de mármol. Mientras a Habana se destruía, o cemeterio de Colón era o único lugar onde poderíamos recordar a Habana e como lucía a Habana siglos atrás antes de que passaram por ela cientos de huracanes e uma revolução social que a devastou. A pergunta que eu me fiz muitas vezes quando crucé o cemeterio de Colón está a punto de encontrar uma resposta em esta exposição. Por que nós cuidamos mais um cemeterio que uma cidade? Por que o cemeterio de Colón sempre tinha flores quando a cidade de La Habana nunca teve flores? Um dibujo é como o esqueleto de um corpo gigante, um corpo gigante em qual estão contenidas muitas promesas, preservadas todas por a ignorância desse visitador, dessa pessoa que visita ou que vê o dibujo. Miren ao redor e encontram essas aparentemente rosas mortas que se deixaram sobre esses pedazos de mármol e todos nos encontramos de frente a uma tarefa muito grande que é a tarefa de recordar. Este foi, digamos, o centro de... Depois, normalmente, quando estou considerando uma exposição, sobre todo quando é uma exposição personal, me gosto de escrever sempre a partir de uma pequena história, nessa pequena história onde há elementos reales e elementos fictícios. E esta história me deu o pé para começar a buscar um grupo de elementos. E um dos elementos que encontrei foi este livro, que é um livro que é praticamente um catálogo de um produtor de mármol e de tumbas. Um livro produzido nos anos 50. E o que me chamou a atenção, além da pureza do dibujo, o que me chamou a atenção deste livro é estas duas páginas onde está o dibujo e onde há aparentemente um objeto real. mas descobriu posteriormente que esse objeto real, essa peça de pedra, era também um photo collage. Por tanto, o que fez esta firma ou esta empresa foi retratar um paisagem e depois colocar esse objeto que transformava esse paisagem em um cemeterio também. O processo que segui foi reproduzir, digitalmente reproduzir cada um desses dibujos, para que foram transformados a objetos, digamos, a transformação da linha em um corpo tridimensional. Esta era a instalação central da exposição e aí podem ver, ou seja, eu reproduzir 42 de as páginas, ou seja, 42 de os dibujos que estão em estas páginas. E a estrutura da instalação também era uma linha. Ou seja, esta linha e esta superposição de todas essas linhas, que aparentemente são objetos muito claros e muito definidos, mas quando se superpõem uns, digamos, em layers, em capas, um detrás do outro, se tornem inebíveis. E aí vamos atrás, a ideia também da arqueologia e das capas, e como cada vez que uma capa se superpõe a outra, a capa inferior é invisível ou inebível. Uma camada, não é? Ou seja, este era o efecto quando te parabas em linha com toda a instalação. Havia outros, dentro dessa exposição também, eu produjo uma série de obras também que proveniam todas de dibujos. Em este caso, dibujos de closet, de armário, de um livro também dos anos 50. As telas que puse dentro dos armários são manteles, manteles de mesa, que eu estou colecionando durante anos. E são manteles de mesa que, como todos sabemos, muitos temos em casa. Manteles que nunca foram usados, que sempre foram dobrados. E parte, ou seja, grande parte dessa exposição tinha também a ideia dessa de desdoblar, abrir algo e exponerlo. Em cada um dos trabalhos da exposição também está a existência na linha, a existência na importância da linha. Como a linha, como dissemos anteriormente ayer, a linha define um área, limita um área também. A linha, nesse sentido, nos exige uma definição. Nos exige, nos exige, em muitos casos, como nos dibujos de Fontana ou nos dibujos de Boyce que eu não apresentava, a linha, ainda tem uma parte informal, ainda tem uma parte que deve ser decodificada. Eu, como dissemos, me deixei, me deixei, me deixei mais e mais dessa linha irregular e mais adentrar-me na linha geométrica, a linha definida, a linha que nos exige precisão. E nesse segundo dia, queríamos introduzir um grupo de exercícios onde vamos exigir, onde vamos ter precisão. Ou seja, vamos pensar cuidadosamente o que vamos fazer. Hoje vamos ter um número reduzido de papel. Por tanto, os níveis de errores são como quando pensamos na fotografia analógica e na fotografia digital. Hoje, com a fotografia digital, fazemos cientos e cientos de imagens, porque temos sempre em mente que podemos fazer muitas. ou seja, com a fotografia analógica, sempre existia a limitação do número de fotogramas que contêm um rollo fotográfico. Hoje vamos estar aproximando-nos mais da ideia da precisão e vamos ter como referência um grupo de dibujos técnicos ou semi-técnicos. E vamos utilizar várias formas de copiar ou traduzir estes dibujos a outra superficie. Estes são exemplos de dibujos que eu fiz a partir de outros dibujos. E esse é, digamos, o centro de... O que vamos fazer hoje é... A referência é o dibujo. E este é como um processo... É um processo que podemos continuar infinitamente, independente do sujeito ou tópico ao que nós, como artistas, decidamos aproximar. Quisiera terminar com esta parte de introdução, com esta... Uma imagem de uma obra que se conecta com as imagens dos retratos funerários que Nuno apresentava. E é uma obra que se chama Museu das Sombras. E este Museu das Sombras é praticamente uma instalação que contém um grupo de fragmentos. Ou seja, cada uma dessas caixas tem dentro um fragmento de uma porcelana que foi rota. Um objeto de cerâmica ou porcelana que foi rota. Portanto, é um objeto... Ou seja, é só... Dentro dessas caixas só há fragmentos. Mas a luz... A claridade... Digamos, a definição da luz... Projeta este objeto... No piso como um objeto claro, nítido, lúcido, terminado. E essa... Vai ser, digamos, uma das coisas que vamos ver hoje... Quando começamos a experimentar... Como essa capa que está debaixo, que nós não vemos... É uma capa que, independentemente de que não a vemos... É uma capa que vai ter um nível de definição. É... Não sei se... Não, não, claro. Aliás, toda esta parte de sombra de que falámos... De que eu comecei a falar e agora... Tem muito a ver com esta ideia do desenho enquanto negativo. E destes processos de transferência... Não forçosamente da imagem, mas de ausência do corpo, não é? E é precisamente o teor do exercício que vamos hoje... Vamos hoje fazer. Um processo de transferência... Em que a visão não é o instrumento principal. Ou seja, são desenhos sem visão. Que era precisamente o que eram os primeiros desenhos de transferência das mãos... Nas grutas do Paleolítico. Nas cavernas do Paleolítico. Não havia distância. Não era um desenho... O espaço que o desenho abre é um espaço que não é mediado pela visão. Que é descoberto à posterior. Não é? Eu acho que isso faz toda a diferença. Portanto, a tese será... De que em primeira instância o desenho não tem a ver com a visão. Ou seja, primeiro... Vamos introduzir o tema este do papel químico, o papel carbón, que é utilizado como um elemento de transferência. E vamos a tener, então, as planchas também como outra herramienta de transferência. Eu vou explicar... Ou seja, vou fazer... Me imagino que vocês sabem como... Eu vou fazer uma prova com as planchas. E vamos ter o grupo de objetos, ou seja, o dibujo como referência. E, posteriormente, vamos ter um pequeno exercício sobre tipografia. A tipografia exige um nível de precisão também. E é um recurso que eu sempre encontro porque é muito interessante porque a tipografia está linda de sutileza e suas diferenças são diferenças mínimas que fazem ver uma tipografia diferente a outra. Ou seja, temos um grupo de... Este é um... Um livro... Igual, produzido no... 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 para espacios, digamos, tiendas ou publicidade e isto o vamos ter em um segundo momento e agora o que vamos fazer é extraer a fotocopia e o papel químico agora, só queria dizer que manipulando digamos, manipulando a base de a transferencia é que se poden lograr diferentes tipos de resultados por tanto, se a transferencia e a referencia tem um nível de de informalidade deste tipo ou seja, logramos componer varias imágenes se querem utilizar a referencia tal como é entón se utilizan o papel completo ou seja, que tínen a posibilidad tamén de manipular o referente que é o mesmo com o papel ou seja, este papel químico tínenle da posibilidade de ir viajando máis ou seja, mover máis o papel sobre sobre o outro e ir criando niveles de o que sí quisiera é que pensaran antes de a calcar ou a a dibujar que pensaran em pensar que querem fazer como com a dibujo ou seja, que tipo de resultado querem obtener antes de ou seja, digamos deixar um espaço entre entre hacer o dibujo e utilizar o pensamento e este análisis antes de ponerse adipular que ayer era un proceso mucho máis automático un proceso máis de la mano en conexión con esa memoria e hoje a mano está un pouco escondida vamos a utilizar primeiro pensar que queremos hacer e depois entrar e obtener dois dibujos eu creo que dois dibujos vão fazer e depois entrar no tema da tipografía e añadir a esses dibujos uma parte tipografia do ofrejo como estudiamos as vidas por vários sí 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 eso é pero piensen que querem hacer temos que usar as duas feitas como que os dois devemos só as duas feitas não é lindo se querem usar só o papel químico ou se querem usar se querem melhorar como se é igual o que é que é o que é Obrigado.